Olá a todos e todas, esse é o nosso primeiro vídeo da nossa série de resenhas de livros. Eu sou o professor João, sou professor de literatura do cursinho Salvador Allende, e eu vou falar um pouquinho hoje para vocês do Curtiço, que é um dos livros que está integrando agora a lista da FUVEST, a lista de leituras pro vestibular, e que particularmente dessa lista é um dos livros que eu gosto mais. Então vamos lá. O Curtiço foi escrito pelo Aloysio Azevedo em 1890, ou seja, já na viradinha do século XIX para o XX, e ele pertence ao que a gente chama de escola naturalista, movimento naturalista. O naturalismo que é uma vertente do realismo, que é uma literatura, uma escola literária que se propunha a falar da realidade, a ser objetiva, a ser científica, e que tem duas vertentes. Uma é o realismo psicológico, que está relacionado com o Freud, com a psicanálise, que eram coisas que estavam muito em alta, que estavam acontecendo naquela época, e o naturalismo, em contraparte, que é mais material, não é da interioridade, da exterioridade, e que tem a ver com o darwinismo, com a teoria da evolução, que também são coisas que estavam acontecendo naquele momento no mundo, que estavam surgindo, que estavam muito em alta. O Curtiço, como o título sugere, se passa no Curtiço no Rio de Janeiro, que era um tipo de habitação muito comum para as pessoas pobres na época, e ele não tem um protagonista unificado. São várias pessoas que moram ali, e os capítulos vão transitando entre uma e outra, o foco narrativo vai mudando de uma para a outra. Algumas coisas que são importantes para a gente compreender o Curtiço, são que ele atua numa lógica determinista, ou seja, as pessoas são fadadas, o que vai acontecer com essas pessoas é determinado, é fadado a acontecer pelo contexto que elas vivem, ou seja, um contexto de precariedade, como é o Curtiço, um contexto de corrupção, de pobreza, só vai gerar pessoas dentro dessa linha. Ou seja, não tem a oportunidade de escapar desse destino social. E uma coisa importante para esse livro também, e que se relaciona com isso, é uma visão dos seres humanos como animais, de pensar o ser humano como bicho. Isso tem a ver com o darwinismo também, com a evolução, e é o que a gente chama de antropozomorfismo, ou sozomorfismo, que são uma gestão de palavrinhas que vai formar justamente o homem transformado em animal, o ser humano transformado em animal. A gente percebe isso em vários momentos. Por exemplo, a primeira cena já é muito marcante, está amanhecendo no Curtiço, as pessoas estão saindo da casa delas para se lavar, lavar o rosto numa bica de água. Não tem água nem que é nada ali. Acontece muito precário. E o narrador vai usar bastante, o narrador em terceira pessoa, muito objetivo, ele não se coloca no texto, ele não se posiciona objetivamente. Ele vai usar palavras com patas, vai dar muita atenção aos cheiros, aos sons, como se fosse um monte de animais em volta da água. Mas também não é só na descrição, é no comportamento dessas pessoas também que a animalização se coloca. Com o sexo, por exemplo, no mato, com o modo de comer, com o modo de falar, com serem pessoas um pouco brutas, com pouca subjetividade. Tem uma outra exceção, por exemplo, a pombinha, que era uma menina estudada, virgem, que ia se casar, ia ter um bom casamento, ia ter uma sensação social. E tudo isso vai falhar. As pessoas que vivem ali, elas estão faladas a se repetir, o destino delas a se repetir e repetir por gerações, porque isso tudo é determinado pelo contexto social deles. Então, nesse sentido, o livro, ele só com uma crítica social a essa precariedade que as pessoas viviam e que condenava elas, segundo essa lógica do naturalismo, a sempre viverem dessa maneira. Não tem uma história de escapar. Eu não vou dar muito spoiler, porque esse vídeo é mais de resenha, de estímulo para vocês lerem, mas é um livro muito interessante justamente por isso. Enfim, isso tudo pode ser muito discutível, essa determinação, essa falta de liberdade, mas é um livro, sem dúvida, muito enriquecedor para pensar várias questões sociais, várias questões políticas. E acho que em linhas gerais é isso. Espero que vocês gostem da leitura. Um beijo.